E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, ADC Warthog. Vamos dar procedimento aos nossos novos vídeos do ADC com qualidade 4K, senhores. Só configurar um negocinho rapidinho aqui, que o meu sensor está meio rapidinho demais. Só mudar para essa página aqui. Aqui, vou colocar no 8. Quando o TGP está no solo e ele movimenta lá, nessa função aqui, você pode mudar a velocidade com ele que movimenta lá no solo. Vou colocar 8, beleza. Só configurar armamento aqui. Vamos usar CBU 97, senhores. CBU 97. Inventário, CBU 97. Vou deixar nessa configuração aqui. CBU 97. Vou deixar ela na configuração padrão, só para ver o efeito aqui. É só para fazer um teste rapidinho aqui. CBU, CBU. Mas aqui eu vou mudar no Profile. Profileman, dessa setinha. ACT selecionada. Preview. Aqui vamos mudar para... Eu vou lançar as 4 bombas ao mesmo tempo. Aqui, CCRP e a distância entre elas, vou colocar de 50. A minha configuração vai ser essa aqui. OFF 1800, quantidade 4, FT 50, CCRP e salvo aqui. Copiou? Deixa eu só lançar o sensor rapidinho pra lá, senão não dá tempo. AG, qualidade 4K, pessoal. Só para trocar os vídeos. Eu estava olhando, tem vídeo lá que não tem nem comentário, fi. Enquanto o F16 não sai, nós vamos postando esses vídeos aqui. China Heart Longo, se não me engano. É, beleza ali. Tem um pessoalzinho ali em trocamento. ou trevo, como é chamado aqui na América do Sul, né? Beleza. Vamos só selecionar o alvo ali. Liga o laser pra ele travar bem travadinho. Vai, pega. Pegou? Desce. 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 É, ele tá... Eu diminui a velocidade dele, mas acho que eu vou reduzir mais a velocidade. ainda, fi. Vamos trocar o waypoint aqui. Beleza. Selecionado ali o nosso alvo. vai, 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 vai. Pera aí. Só voltar ali. tá quase próximo. Tá 12. Tá longe ainda. Ali tá bom. Vamos deixar ele aqui. Só dar uma acelerada aqui, pra ganhar tempo. Estamos fazendo, dando sequência ao nosso vídeo com qualidade 4K, pessoal. Tem muito vídeo que eu tenho do A10 lá que não tem nem comentário. Alguns eu vou postar de novo. Se bem que o pessoal lá, o pessoal hoje no dessa aí só quer saber de F18 e do C-Hair. E eu tô esperando o F16. Só trocar esse... Opa, desculpa aí. Só trocar esse sensor aqui, pra ver se muda alguma coisa ali. Travou. Mas é que dá ali. Tá travadinho, bonitinho. Outro. Vai, vai cair na cabeça dele de qualquer jeito. A10C Warthog. É... Refazendo alguns vídeos do A10 com qualidade 4K, senhores. Deu pra pegar a configuração que eu mostrei ali no... No setup? Beleza. Já já ele começa a contar. Já lá. Começou. 20, 19... Já já as bombas dessa. Acompanha aí. Beleza. Lá vai. Quatro bombas. Beleza. Lançado. Vamos dar uma olhada nelas. Uma, duas, três, quatro. Acho que essa é a quarta. A elas aí. Se der tempo, eu vou lançar uma CBU 105 de novo. Eu acho que eu já fiz um vídeo. Já nem sei mais. Se bem que eu não gostei daquele vídeo. Pera aí. Vamos descer lá pra baixo. Cadê as bombas? Cadê as bombas, fi? Ah, tá chegando. Desculpa aí, pessoal. Olha elas ali. Vai, pega. 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 Vai, pega. Lancei quatro, fi. Olha lá. Opa, opa, opa. Sai. Uhuuu. Acho que não sobrou ninguém naquela festa ali, fi. Você viu a distância que eu coloquei? Não. Vou até dar um zoom aqui. Nossa Senhora, fi. Olha o estrago. Eu gostei dessa configuração, fi. Ficou boa aí, pessoal? Levanta também quatro bombas, né, fi? Oh, rapaz. Gostei dessa configuração, fi. Deixa eu mostrar lá. Pera aí. Vocês copiarem ela aí. Aqui, ó. Profile. É... Viel. Aqui, ó. Esse aqui é... É... Só o orfo aqui. Tem... É... RIP SGL. Quantidade quatro. FT cinquenta. CCRP. E o orfo aqui tava no padrão dela. Mil oitocentos de altura. Você viu o estrago que ela fez? Agora eu queria fazer o seguinte. Eu disse que ia aproveitar. E... Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Vou lançar uma CBU 105. Porque a 105 não precisa fazer nenhuma configuração. 105 é lançou e tchau. Só lamento. Só voltar aqui. Só pro vídeo ficar longo, né? Ô, mané. Além de ser 4K, ainda tem de fazer vídeo longo. Quantos minutos já deu? Quase oito, se não me engano. Eu acho. Pera aí. Vou lançar uma 105. Você viu que tinha um tanque lá sobrando? Pera aí. Olha ele ali, ó. Esse caboclo aqui, ó. Tá achando que vai... Viver eternamente. Deixa eu só mudar o sensor ali. Enquanto a gente vira aqui. Vai. Dá um zoom aqui. Aqui é o seguinte. É... Assubiar e chupar cana. Aqui a asa tá tampando ele ali. Assubiar e chupar cana. Ô, meu Deus. Que vida. Pegou? Pegou. Beleza. Ali não tem jeito. Observa que no HUD é que... É... Observe que ali no HUD que o sistema de lançamento é um pouquinho diferente. Agora não tem a linha de queda, ó. Se bem que eu tô fora, né, fi? É, porque eu tô em cima dele, fi. Não tem linha de queda, ô, mano, né? Nossa senhora, que vergonha, fi. Agora sim. Tá alinhado aqui. Desculpa aí, pessoal. Eu já vou falando. Tem... Alguns anos que eu não piloto o A10. Beleza. Tá de boa aqui agora. Tudo certinho. Travado. Beleza. Agora só colocar o piloto automático aqui. Pera aí. Vou lançar a CBU-105 também. Tem um caboclo ali que acha que ele vai viver por toda a eternidade. Pera aí. Olha. Dá pra ver aí? Olha ele ali. Manhel. No Manhel você lança ali, viu? Vai aparecer a palavra Manhel aqui. Sacanagem. Parece o nome de filme. Olha lá. Foi. E a bomba já desceu. Olha lá. Acompanha ela aqui. Aproveitar que nós temos tempo, né? Até parece, né? Aí. Descendo de boa. Vamos voltar pra lá. Vamos voltar de novo. Vai acertar em cima. E em cima nada, filho. Deixa eu ver aqui. Olha as caindo ali. Dá pra ver? Cadê você? Tá descendo. Calma aí. Olha ele correndo, ó. Não é bobo. Caiu em cima não. Pegou, 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 pegou. Olha lá. Pegou. A CBU 105 é o seguinte, senhores. Pode falar. Essas bombas aqui não tá 100% não, viu? Na minha opinião não. Mas fazer o quê, né? Já já eles podem. Ai, tô pegando fogo. Coitado. Qualidade 4K, senhores. CBU 105 e CBU 97. CBU 105 e CBU 97. Eu já tinha postado um vídeo da 105. Eu acho que... Pronto, morreu. Desculpa aí. Eu já tinha postado... Pera aí. Eu já tinha postado um vídeo da 105. Mas esse aqui eu acho que ficou melhor. Não ficou? É isso aí, pessoal. A, D e C, Warthog. Eu tô refazendo alguns vídeos que eu achar interessante. Porque a maioria dos vídeos do A10 estava em qualidade em HD ou em Full HD. Tem uns que nem tinha... Nem tem comentário, né? É bom interagir com vocês. Além de não ter comentário, a maioria dos vídeos, na época a gente tava aprendendo a editar, né? Ele tá com formato Full HD, mas a qualidade é questionável. Sem falar que a porcaria do YouTube tem o hábito de abaixar a qualidade. Espero que esse aqui esteja com uma qualidade boa. Mas foi a configuração que eu mostrei. É uma configuração bem simplesinha. Só pra vocês terem uma noção. Valeu, pessoal. Obrigado por acompanhar aí. Vai ter mais vídeos. Valeu. Fui.